Dando início ao nosso bloco de esporte dessa semana e dando continuidade às artes marciais, o meu convidado é o Bernardo Candemil Coutinho. Tudo bem, Bê? Tudo bem. Bem-vindo aqui ao programa Energia Vital. Obrigada. A arte marcial que a gente vai falar hoje é sobre o taekwondo, que é uma arte milenar. E o Bê tá aqui pra falar mais um pouquinho, que é praticante já. Há quanto tempo, Bê? Eu pratico taekwondo há 11 anos. 11 anos e tá com quantos anos agora? 14. 14 anos? Sim. Aí, gente, começou com 3 anos de idade, desde pequenininha, então. Pois é. É amor pelo kimono. Sim. É isso aí. E, Bê, conta um pouquinho da tua trajetória dentro do taekwondo, da questão de treinamento, como que funciona? Bom, eu tô treinando desde os 6 anos de idade. Eu fiquei treinando pro taekwondo pra desenvolver autoconfiança, disciplina e coisas que são muito importantes pro nosso dia a dia. E só depois, pelos 10, 11 anos de idade, eu comecei a me interessar a treinar pro campeonato e hoje eu continuo tendo bastante. Bê, e por que o taekwondo? Porque o taekwondo é um esporte que eu me divirto bastante. Eu aprendo bastante coisas de luta, etc. E é um esporte que eu aprendo bastante lições de vida. Bom, como vocês estão podendo ver, o Bê é faixa preta, né? Bê, como que se dá essa graduação dentro do taekwondo? Bom, antes de ser faixa preta, você passa por bastante faixas coloridas. Até você conquistar a faixa preta, você tem que ter, no mínimo, no Brasil, 10 anos de idade. E aí, limite de idade não tem. É. E me diz uma coisa, com relação, tem um dano, tem uma denominação assim? Sim, depois que você vira faixa preta, começa a ter a graduação. Esses são os danos. O primeiro dano, seria o primeiro nível da faixa preta e assim por diante. E vai até qual dano? Vai até o nono dano. Até o nono dano? Não sei. Daqui a pouco tá aqui, ó, essa faixa aqui, cheia de mostrar pro pessoal aqui de casa, ó. Isso aqui, ó, gente. No caso, o Bê é o segundo dano. E Bê, me diz uma coisa, com relação a treino. Como que é o teu treino aqui na academia? Eu treino todos os dias que eu puder vir. Assim, não tenho o dia marcado. Não vou todo dia que eu puder vir. E falando agora um pouquinho de títulos, que esse menino aqui, ó, já foi campeão brasileiro, pan-americano. Conta aí pro pessoal de casa. Eu já fui bicampeão, eu sou bicampeão brasileiro e eu sou tricampeão pan-americano. Ah, tá aí, ó, gente. Tá vendo? Mais uma promessa aqui brasileira. E esse ano tem viagem, né, Bê? Tem, esse ano eu vou viajar pra poder competir no campeonato mundial nos Estados Unidos. E depois eu vou competir no pan-americano no Chile. Bê, agora conta um pouquinho pro pessoal de casa como que funcionam as modalidades do taekwondo. Bom, no total tem oito modalidades, só que eu pratico seis. Quais são? Temos a modalidade de fórmula, você faz várias sequências com movimentos, onde você simula uma luta. Tchau. 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 1H de armas é a mesma coisa, porém você usa armas. Sparring é uma modalidade de luta, Sparring de Bamanguei é uma luta onde você usa um bastão, Xtreme é uma forma onde você cria, que você elabora usando suas melhores habilidades. E o Xtreme com armas é a mesma coisa, porém usando armas. Música 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 E B é o seguinte, agora a questão de patrocínio, como que está a tua situação aqui de patrocínio, como que funciona, se vocês tem incentivo, se não tem. Por enquanto, quem está me patrocinando é minha família e eu estou procurando patrocínio. Patrocínio para fazer todas essas viagens, tanto fora do Brasil, quanto dentro do Brasil também. Isso mesmo. É isso. E para o pessoal de casa que está te assistindo, os empresários aí de plantão que queiram investir, está aqui ó, futuro do Brasil, está indo para fora, lutar, já tem vários títulos, é aqui de Floripa, Manézinho, sim senhor. Música E está aí gente, atrás de patrocínio é uma grande oportunidade para quem realmente quer investir no esporte. E vem para o pessoal de casa que quer ir te patrocinar, como que faz, por onde que te acha? Pode ser pelo Facebook, meu perfil é Bernardo Candemil Coutinho ou por e-mail. Qual que é o teu e-mail? becandemil.com Então está aí gente, feito para vocês Bernardo Candemil Coutinho, uma grande promessa aí do taekwondo brasileiro. Bem, muito obrigada pela tua presença aqui no programa mais uma vez. E agora para vocês o nosso quadro da beleza Dicas da Magma. Música 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 Se inscreva no canal.